O médico oftalmo realizou uma cirurgia no globo ocular de dois pacientes para corrigir os defeitos de visão. Usou a cirurgia laser e tal. O paciente A, o procedimento corrigiu o defeito e com isso o ponto remoto do olho foi colocado para mais longe. No paciente B, houve a correção do defeito de tal modo que o ponto próximo foi trazido mais para perto. Então, o que acontecia? O paciente A, o ponto remoto foi colocado mais para longe. Então, o paciente A tinha dificuldade em ver de longe. O que é que tem dificuldade em ver de longe? O MILP. Então, a letra A é uma miopia. O paciente A é uma miopia. E no paciente B, o ponto próximo foi trazido mais próximo. Então, o ponto próximo, a letra B, o paciente B é uma hipermetropia. Então, o paciente A deve ter corrigido o defeito da hipermetropia. Não. O paciente A corrigiu a miopia. O paciente B utiliza uma lente convergente. Utilizava, né? Antes de corrigir. Se o paciente B tinha hipermetropia, a hipermetropia é corrigida com a convergente. É verdadeiro. A cirurgia no paciente A fez com que a imagem de um objeto que se formava antes da retina se forme exatamente sobre a retina. Sim, porque ele era MILP. Antes da cirurgia, a imagem de um objeto se formava atrás da retina do paciente B. Sim, porque ele era hipermetropia. Uma das causas do defeito da visão do paciente A poderia ser que seu globo ocular é achatado. Não, né? Se o globo ocular fosse achatado, ele não teria miopia. Ele teria hipermetropia. Então, é falso. Então, é falso, verdadeiro, verdadeiro, falso. Letra A. Número 6. Um objeto de 10 centímetros de altura colocado perpendicularmente ao eixo de uma lente tem uma imagem invertida, cuja altura é 0,3. Sabe-se que a distância entre o objeto e a lente é... Ai, ai, ai. Objeto e a imagem é 40. A distância do objeto e a lente e a distância focal da lente serão respectivamente. Então, é uma questão um pouco mais chata. Tu tem a altura do objeto e tem uma imagem invertida que a altura dela é 30 centímetros. Se a imagem é invertida, né, pessoal, eu já sei que é o primeiro, o segundo ou o terceiro caso. Se a altura do objeto é 10 e a altura da imagem é 0,30 metros, né? O que é 0,30 metros? Ó, a chatice. 30 centímetros. O que aconteceu? A imagem aumentou de altura. Tem que fazer o desenho do caso, tá? Essas questões mais complexas, se você não faz o desenho do caso, fica difícil de visualizar. Então, tem que ser uma lente convergente, de bordas finas, e aí tu tem o foco, e o foco do objeto, o centro do objeto, foco da imagem, centro da imagem. Se a imagem ficou maior do que o objeto, significa que o objeto foi colocado, é o terceiro caso. O objeto foi colocado entre o centro e o foco, e a imagem tá grandona aqui nos cafundó do Judas, certo? Sabendo que a distância entre o objeto e a imagem é 40, tu vê, olha só, ele deu essa distância aqui, ó. Essa distância aqui vale 40. Por isso que tem que fazer o desenho. A distância do objeto à lente e a distância focal da lente serão respectivamente. Muito bem. O que eu sei aqui, então, por esse desenho? Daqui até aqui, né, do objeto até a lente e a distância do objeto. Então, isso aqui, esse valor é o DO, e esse valor aqui é o DI. Então, a distância do objeto mais a distância da imagem é 40. Se eu isolar aqui, sei lá, a distância da imagem vale 40 menos a distância do objeto. Eu sei que o aumento é menos a distância da imagem sobre a distância do objeto. Essa questão aqui é uma questão bem técnica. O tamanho do objeto era 10 e o tamanho da imagem ficou de 30. Então, o aumento também pode ser a altura da imagem sobre a altura do objeto. Então, se a altura da imagem é 30 e a altura do objeto é 10, o aumento dessa lente é 3. A imagem ficou 3 vezes maior. Só que ela é invertida. Quando ela é invertida, o aumento é negativo. Tu tem que botar o sinal. Então, vai ficar menos 3 por aumento igual a menos DI sobre DO. Os dois ficam positivos. E aí fica que a distância da imagem é o triplo da distância do objeto. Tu vê, se tu pensar aqui no desenho, ó. É, porra, bem legal. A distância da imagem é o triplo da distância do objeto. Aí, aqui tá, tu pode substituir agora se tu quiser, mas nem precisa, né? Porque se a distância da imagem é o triplo da distância do objeto e a soma dos dois é 40, Então, a distância do objeto é 10 e a distância da imagem é 30, né? 40 menos 10 vai dar os 30, 30 é o triplo de 10. Então, acabei de descobrir que, vou usar esse espaço aqui, a distância da imagem é 30 centímetros e a distância do objeto é 10 centímetros. Aí, o que que ele pede? A distância do objeto à lente, a distância do objeto à lente é 10. Então, é isso, é isso. E a distância focal? Nesse caso, pra achar a distância focal, eu teria que fazer um sobrefudido. Mas não precisa, por causa das alternativas. Eu sei que, no terceiro caso, o objeto fica atrás do foco, né? Fica entre o centro e o foco. Então, se a distância do objeto é 10, a distância focal tem que ser menos que 10. E aqui tá dizendo que é 30, então só pode ser Canadá. Questão bem técnica, tá, galerinha? Gostei. Essa o nego tinha que se puxar. Questão 7. Na receita do oftalmo está escrito menos 2 graus, que é conceituado como o número para correção de efeito visual. O sinal que precede é negativo, se a lente for divergente, positivo, se a lente for convergente. Ok. Sendo assim, para o caso descrito, descubra qual o defeito de visão da pessoa, para qual a receita foi prescrita e qual o valor de distância focal entre a lente a pessoa irá usar. Bom, isso aqui é a vergência ou convergência. A vergência ou convergência dessa lente é negativa. Menos 2. Então, vergência ou convergência é o inverso da distância focal. A vergência é menos 2, que é 1 sobre a distância focal. Então, o foco dessa lente é menos 1,5. Então, o foco dessa lente é menos meio metro ou menos 50 centímetros. Qual é a lente que tem foco negativo? A lente que tem foco negativo é a lente divergente. Qual é o defeito de visão que usa a lente divergente, que tem que abrir os raios? A miopia. Miopia. Então, essa pessoa é miope. Miopia. E o valor da distância focal é meio metro ou 50 centímetros. Dinamarca. Questão 8. A imagem de um objeto obtido através de uma lente delgada divergente é sempre... A lente delgada divergente assemelha-se ao espelho convexo. Lente divergente, espelho convexo. Só tem um caso. A imagem é sempre menor, direita e virtual. Virtual, direita e de altura menor. Aham. América. Virtual e invertida não existe. Real e direita não existe. Real e direita não existe. Virtual, direita e de altura maior. Isso aqui só acontece no quinto caso do côncavo ou da lente convergente. Questão 9. Sobre o comportamento da luz em diferentes meios, são feitas as seguintes afirmações. A maior velocidade da luz ocorre quando se propaga no vácuo. Sim, essa é a maior velocidade possível no universo. É uma constante física sem minúscula. A passagem da luz de um meio para o outro acompanhada de variação de sua velocidade de propagação recebe o nome de refração. Sim, com certeza. O índice de refração absoluto de um dado material varia com o tipo de luz que nele se propaga. Sim, cada cor de luz, cada frequência de luz possui um índice de refração absoluto diferente. O índice de refração absoluto de um meio define-se como o quociente entre a velocidade da luz no vácuo e a velocidade da luz no meio em questão. O índice de refração absoluto é c sobre v. divide a velocidade da velocidade da luz no vácuo, que é a constante, e a velocidade da luz que ele tem no meio. Então, todas estão corretas. Muito bem, muito bem, muito bem.